E finalmente o meu quarto ficou pronto aqui na casa nova gente olha que coisa linda Fala galera Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo galera Galera depois de quase um mês já morando aqui na casa nova né mano Nossa querida casa, nossa mansão 3.0 A gente finalmente conseguiu finalizar meu quarto Vou até abrir aqui ó, pra ter mais luz E olha isso rapaziada, tá meio bagunçadinho algumas coisas aqui porque a gente acabou de terminar ele E a gente vai terminar ele nesse vídeo ainda porque ainda faltam algumas coisinhas Mas o grosso, o bruto mesmo já foi feito tá? Então vou começar, vou começar aqui do início né mano, vou começar aqui do início O meu closet galera, ele foi todo já arrumado, ele tava mano, eu mandei tirar umas portas de vidro que tinha aqui Tá aparecendo aí quando tinha umas portas de vidro meio preta, meio estranho, eu não gostei muito Então eu pedi pra retirar todas as portas e foi alinhado, foi tudo bonitinho Então mano, já trouxe tudo pra cá, minhas blusas, minhas roupas Tá tudo aqui meus amigos, aliás tá quase tudo aqui O meu banheiro, ele ainda falta algumas coisas, é a parte que ainda não está pronta Que é o seguinte galera, falta ainda um box aqui, certo? De vidro, mas já vai colocar E falta um espelho aqui que também estão fazendo, ó Mas a gente já fez essa parte aqui de gavetas que não tinha, então tá, aos poucos tá acontecendo Aquele meu nicho, aqueles meus quadradinhos do quarto antigo eu trouxe pra cá, porém eu mudei a cor Tá aparecendo aí um vídeo meu antigo que ele era vermelho galera, lá no meu quarto antigo E quando eu vim pra cá eu falei, mano eu quero dar uma mudada de cor, por quê? Meu quarto era todo vermelho e preto, vermelho e preto tipo assim, ele é uma cor forte É uma cor que eu gosto, é a minha cor favorita Mas eu falei assim mano, na casa nova, aqui na casa nova eu quero um quarto que eu acorde Ou que eu vou dormir, ou que eu fico aqui durante o dia Um quarto que me transmita paz e alegria E essas palavras de cor aí é muito importante galera E essa cor meio azul, meio verde, meio, né mano? Tem muita gente, cada um fala que é uma cor diferente Ela transmite isso, ela transmite um pouco de paz assim Ela transmite uma cor mais diferente, uma cor mais tendência também Do ano, é uma cor mais tendência também, então é uma cor bem massa, bem tranquila assim Então não deixei aquele vermelhão, aquele pretão aqui, não Eu deixei uma cor mais tranquila, certo? E é o seguinte galera, meus nichos, você sabe que ele é cheio de placa do YouTube Cheio de coisas que eu comprei, que eu fui durante anos arrecadando Então daqui a pouco a gente vai lá no meu quarto antigo Pegar todas aquelas coisas e a gente vai colocar tudo aqui ainda nesse vídeo Pois bem, a minha televisão eu já trouxe pra cá também A gente fez esse painel aqui também, da mesma cor lá pra combinar Então ficou, ficou uma parada bem legal E o meu computador, a gente refez uma mesa inteira pra ele Então ó, aqui tem umas sujeiras ali ainda Que acabou de instalar, mas já já vou limpar E aqui a gente colocou essa madeira também de cor cinza pra meio que dar um destaque Trouxe minha cama também Enfim galera, aqui a gente também colocou uma madeira preta, né? Então assim ficou o meu parto E detalhe galera, ele muda de cor também, né mano? Ó, vocês podem ver ó, que se eu ligar aqui ó A gente colocou LED nele inteiro Porém assim o LED fica meio feio Porque tem que ter as coisas, né galera? Eu tenho que colocar aqui ó Mas ó, ele fica ou azul Então vamos fechar tudo aí, fecha tudo aí Bruno Ó, pronto, ó, tudo desligado Ele já dá um efeito um pouco diferente Aqui no computador também tem ó Então ele fica mais azul É que assim fica feio, né? Porque precisa das coisas Fica aí ó Bruno Agora vou mostrar ó Tem como deixar também mais hardcore, né mano? Vermelhão Vermelhão, deixa eu ver como fica na câmera Nossa, fica bonito, hein? Fica vermelho Nossa, fica zica, hein mano? Então a parada é que eu posso brincar com as cores ainda, certo? Olha aí ó O quarto fica vermelho Como essa cor é um pouco meio espelhada Ela aceita dar uma brincada assim Então é o seguinte Bruno, vamos lá no meu quarto antigo Pegar o resto das coisas Pra colocar aí no nicho É, tem coisa de decoração, tá lá nessa Bota, me ajuda nessa Que tem muito trampo pela frente Então bora lá no quarto antigo E vamos terminar esse quarto hoje Porque hoje esse quarto fica pronto, galera Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL